Só na visão, não quero saber de nada O que o povo não sabe, ninguém escarra Mas e se a Didi xe xe é o caralho, só lança brava Me liga no meu papo, a visão é inteligente Me liga no meu papo, a visão é inteligente Quem come quieto, come sempre Quem come quieto, come sempre Se a Didi do baile, o cara é inteligente Vivendo só nas noitadas, sem sentido pra minha vida Cinco puta tá no carro, a caminha da clandestina Mas e se a Didi xe xe é o caralho, só lança brava Se a Didi xe é o caralho, só lança brava Não quero saber de nada O que o povo não sabe, ninguém escarra Mas e se a Didi xe xe é o caralho, só lança brava Me liga no meu papo, a visão é inteligente Me liga no meu papo, a visão é inteligente Quem come quieto, come sempre Quem come quieto, come sempre Se a Didi do baile, o cara é inteligente Quem come quieto, come sempre Quem come quieto, come sempre Vivendo só nas noitadas, sem sentido pra minha vida Cinco puta tá no carro, a caminha da clandestina Zé Reto já encostou e já trouxe mais três amigos Pra nóis troca bem gostoso na piranha Patricinha Vem lá que toda a contenção, tá ligado? Vai segurando daí